As vezes a inovação não é, e na nossa organização nós temos, nós tentamos inovar todos os dias, mas as vezes o inovar não é só fazer algo ou ter um produto que mais ninguém tem. As vezes o inovar pode ser num serviço, num atendimento ao cliente, na diferenciação com o cliente, o aturar um cliente que é particularmente difícil, mas que nos ajuda a melhorar. Normalmente nós, o ser humano, temos tendência a evitar pessoas difíceis, complicadas, porque são mais aborrecidas, o trato não é tão agradável. Mas ao mesmo tempo, a inovação é exatamente isso, é imbuir toda a organização num espírito de que é preciso fazer sempre coisas novas. Eu estava hoje nesta conversa que tive com uma empresa na China. Nós temos um problema que foi, nós temos um produto, que é uma coisa, enfim, os nossos produtos não são nada sexy, a gente compra um esquentador porque tem que tomar banho de água quente e só se lembra que existe um aparelho de água quente quando ele falha. Mas esta é a realidade do negócio em que nós estamos. E há um produto que nós combatemos durante muito tempo, que é o aquecimento de água elétrica, porque ele é muito ineficiente do ponto de vista energético. É mais caro tomar banho com água aquecida eletricamente do que água aquecida a gás. Mas o mercado é o que é e dois terços do mercado mundial é a energia, é o aquecimento de água elétrica e, portanto, nós tínhamos que ter uma solução. E então desenvolvemos uma parceria com uma empresa chinesa, que é uma coisa muito estúpida, mas que é a possibilidade de trocar a resistência elétrica sem ter que tirar a água do tanque. Os nossos concorrentes, se vocês comprarem um tanque, entretanto eles já copiaram, como é evidente, porque as patentes têm um efeito muito limitado e as patentes custam muito dinheiro a manter. Mas, na altura em que lançámos o aparelho no mercado, tínhamos a vantagem, de facto, de ter a possibilidade de trocar a resistência elétrica, quando ela estava consumida, sem ter que vazar o tanque em casa do cliente. E vazar um tanque de 100 litros é uma coisa aborrecida, porque são meia dúzia de alguidares, enfim, ela tem que se levar um boidão. Mas, às vezes, a inovação é, de facto, isto. É uma pequena melhoria, que não custa muito o dinheiro a implementar, mas que dá muito trabalho, por vezes, se ela. Pronto, eu não vou falar mais. Eu queria passar aqui um filme. Tal como vos disse, eu sou, de facto, um apaixonado pela questão dos paradigmas. Este é um filme muito antigo, que eu vou passar agora, mas é um filme, a primeira vez que o vi, pensei bastante sobre a forma como, enfim, como nós estamos em sociedade, na empresa, no relacionamento com as pessoas. E eu chamo a vossa particular atenção para o início do filme, porque o início do filme começa com uma reunião, em que alguém faz uma apresentação, todas as pessoas ao pé da mesa estão a dizer que concordam e que acham muito bem, e depois despoleta uma série de reações em cadeia totalmente contrárias e nós, na nossa vida, temos que, enfim, vencer estas dificuldades. E depois podemos falar um pouco e vocês, por favor, depois tomam uma parte mais ativa e eu descanso. Eu acho que já sei a resposta, mas eu vou comentar na mesa. De força. Uma pergunta que eu fiz ali, que eu fiz no paciente, não sei o que é que hoje é impossível fazer na vossa organização, mas se for feito, vai mudá-la completamente. Aplica isso todos os dias ou, de vez em quando, todos os dias? Aplico, quer dizer, não é todos os dias, mas é algo que nós tentamos, enfim, quatro vezes por ano, pelo menos, sentarmos umas horas numa sala a partir pedra e a discutir coisas que, normalmente, nunca há tempo para discutir. E aqui há relativamente poucos anos, nós estragámos quatro milhões de euros ao acionista. Basicamente, no nosso negócio, há um paradigma que é a água, se a água pudesse ser aquecida no ponto de consumo de uma forma muito eficaz, o princípio do esquentador como unidade central de produção de água quente ou do solar deixa de fazer sentido. E, portanto, se alguém inventar um sistema de aquecimento de água no ponto de consumo muito eficaz do ponto de vista energético, o nosso negócio desaparece de hoje para amanhã. E apareceu uma empresa australiana que tinha desenvolvido uma patente que aquecia a água através da eletrólise e de uma forma muito, muito eficaz e eficiente do ponto de vista energético. E nós apresentámos a ideia na Alemanha, o acionista, o Grupo Bosch é um grupo extremamente inovador e extremamente apostador em tecnologia. Se fosse numa empresa portuguesa, se calhar estava despedido. Mas conseguimos convencer o Grupo Bosch a deixar-nos comprar a patente, que foi muito caro. Depois desenvolvemos uma série de protótipos. O grande problema foi que nunca conseguimos chegar à fase final do produto. Tu lembras-te deste produto, Sérgio? Não. Não? Nunca conseguimos chegar à fase final. Nunca conseguimos ter uma solução tecnológica suficientemente estável para industrializar o produto. E depois, numa terceira altura, achámos que tínhamos que parar. Às vezes as inovações são assim. E tivemos uma muito recentemente que foi o seguinte. Uma empresa suíça apareceu-nos um dia a vender uma ideia fantástica, que é um chuveiro altamente eficiente do ponto de vista de água e de energia. Só para vocês terem uma ideia, nós comamos banho com 8 litros de água por minuto, água quente. E nós desenvolvemos um chuveiro que comprimia, portanto era uma solução tecnológica, comprimia a água a 20 bar, portanto comprimia a água a uma pressão de 20 vezes superior à pressão atmosférica. Essa era a primeira inovação no produto e a segunda era um chuveiro que tinha um sistema de jatos que injetava as partículas de água umas contra as outras e criava uma nuvem de água que permitia tomar banho. Nós, inclusive, fizemos um vídeo promocional onde tínhamos uma menina de cabelo comprido a tomar banho e a mostrar que era possível lavar o cabelo, lavar um cabelo comprido com uma quantidade de água que era 25% do consumo de água que tínhamos agora. Ou seja, agora imaginem, consumia-se 75% menos de água e consumia-se 80% menos de energia, porque para aquecer muito menos água é preciso muito menos energia. Então vocês dizem assim, mas isso é uma história fantástica, porquê é que vocês ainda não introduziram o produto? Por paradigmas, porque, em primeiro lugar, o mundo ocidental, que tem dinheiro, porque isto é uma solução tecnologicamente cara, nós estamos a falar de uma solução que chegaria provavelmente ao cliente final a mil euros. Mas quem tem dinheiro para pagar esta solução não quer poupar água. Nenhum de vocês, nenhum de nós está disposto a cortar no conforto do seu ducho, porque tomar banho ainda é algo, por muito pobre que a pessoa seja, tomar banho ainda é algo que é relativamente barato. A água ainda é relativamente barata e as pessoas não fazem a conta da energia que gastam quando aquecem a água eletricamente ou a gás para poder ter um produto. E esse é mais um projeto que parámos, temos a solução desenvolvida, comprámos as patentes, patenteada, porque o grande paradigma aqui é o mundo que precisa de poupar água, porque não a tem, não tem dinheiro para pagar e quem tem dinheiro para pagar não quer poupar. Portanto, aqui precisamos de legislação, precisamos que o mundo ocidental, vocês hoje ouvem falar do mega trend que é a falta de água, ainda hoje ao almoço falávamos que enquanto o petróleo dominou o mundo, primeiro foi o ouro, depois o petróleo que é chamado ouro negro dominou as transações comerciais no mundo e as guerras todas dos últimos anos devem-se principalmente por causa do petróleo. Fala-se que a água vai ser o mega trend do futuro, mas posso-vos dizer, porque de facto este projeto levou muita da minha energia, ainda estamos muito longe de conseguir mover governos e criar causas. Quando se trata de mexer no conforto, as pessoas dizem sempre, sim, mas não eu, o vizinho do lado, ok. Como é que essas patentes, essas ofertas chegam ao... Fala-se, imagina que existe uma pequena incubadora, uma coisa efetivamente innovadora, uns tipos que querem fazer painéis solares em fachadas, por exemplo, como é que eles... Já existe, mas podem continuar. Depende. Nós procuramos, nós temos um sistema de scouting que nos últimos anos esteve um pouco adormecido e que vai ser redinamizado, em que normalmente convidamos, selecionamos um tema e depois convidamos entidades nacionais ou internacionais para, normalmente são professores universitários, para virem falar connosco sobre esse tema. E normalmente, por exemplo, só para vos dar um exemplo concreto, no nosso produto, o cobre ainda é o metal mais... Enfim, que oferece a melhor relação preço-qualidade para fazer a transferência de água, a transferência térmica da combustão do gás para, ou do circuito elétrico, para a água quente. Mas o cobre foi inventado... O cobre como matéria-prima para fazer transferência de calor foi inventado há mais de 100 anos. E nós, e provavelmente vocês não saberão, mas o cobre, nos últimos 5 anos, aumentou 3 vezes o preço no mercado internacional. Porque há especuladores de matéria-prima que compram e vendem e que vão artificialmente subindo o preço. E, portanto, nós fizemos, o último workshop que fizemos foi para ouvir, inclusive eu tivemos aqui um professor da Universidade de Aveiro, para ouvir se havia outras tecnologias mais avançadas para transferência térmica e a conclusão que chegámos foi que ainda não havia. Vamos este ano fazer uma nova, porque achamos que na área dos nanomateriais e dos polímeros pode já haver uma resposta. Depois, há os brokers de tecnologia. O que é que... quem são? Normalmente são tipos... Uns águias, uns tipos muito espertos que vão à procura de empresas, foi o que aconteceu com a primeira patente que vos falei, vão à procura de empresas que têm uma ideia espetacular, mas que não têm dinheiro para... Normalmente não têm dinheiro para a promover ou para a desenvolver, e então vão à procura de alguém que compra a patente por muito dinheiro ou de alguém que está interessado em fazer uma joint venture e desenvolver. E estes brokers de tecnologia, como em tudo na vida, são tipos muito espertos, conhecem muito bem o mercado e conseguem ganhar muito dinheiro. E foi um broker que nos apareceu. E nas multinacionais, estes brokers aparecem frequentemente. E vocês, se têm aqui uma ideia pioneira, vão ter que tentar identificar um broker de tecnologia e convencê-lo. Vocês não lhe querem pagar, enquanto ele não vender a vossa ideia. Portanto, vão ter que o convencer a trabalhar à borla até ele ter um sucesso. E às vezes há tipos que se querem fazer pagar antes. Mas eu dou-vos uma recomendação, o success fee, ou melhor, o fee dele tem que ser o success. Numa estrutura como a Bosch, é possível comprar ideias ou só patentes? Ou seja, de incorporar ideias de superior ou só quando já estão a nível patente e resultados expectáveis? Eu hoje passei aqui o dia na Universidade de Aveiro exatamente à procura dessas ideias. E é algo que estamos a tentar desenvolver com a reitoria. Porque há um conhecimento enorme na Universidade que nós não sabemos que ele existe. E devíamos saber, porque muitas vezes pode haver aqui uma solução para um problema ou outro específico. Mas eu tive a oportunidade de explicar. Trabalhar num grupo alemão tem muitas vantagens, mas também tem uma desvantagem. É que quando nós falamos a um alemão da Universidade de Aveiro, para ele o que conta é as universidades na Alemanha. Os alemães são muito virados para a Alemanha e tudo aquilo que vem fora da Alemanha, eles se confiam. E eu dei um exemplo. Nós estávamos há coisa de um ano a explicar uma solução que tínhamos desenvolvido para proteger o cobre em soluções muito agressivas e que poderiam levar ao... Mesmo ao desaparecimento do componente em cobre. Dei esse exemplo e o nosso responsável de desenvolvimento estava a explicar a um board member na Alemanha que tinha feito o projeto de desenvolvimento com a Universidade de Aveiro. E eu estava a ver na cara do alemão que ele, para ele, a Universidade de Aveiro... Era a mesma coisa que agora virem dizer que tinham desenvolvido uma coisa ali com a Universidade de Marrocos ou da Líbia, enfim, para não me prolongar, enfim, ou da Angola e nós ficávamos logo com uma ideia cautelosa. E eu disse ao alemão, pá, vamos fazer uma coisa. Tu vais, eu já o conheço há muitos anos, pá, há um departamento central na Bosch que valida exatamente este tipo de... de tecnologias, pá, fala com eles, vê se eles nos arranjam um especialista ou dois nesta área do tratamento de superfícies, da proteção de superfícies, preferencialmente na Alemanha, pá, e a gente vai lá falar com eles e valida, etc. E eles andaram à procura e passado três meses veio um statement por escrito e o maior especialista de tratamento de cobre a nível mundial, de proteção de cobre a nível mundial, é o docente que está aqui na Universidade de Aveiro. Mas isto é uma história que um final feliz normalmente não acontece, não é? Porque já lá é um país, de facto, muito periférico. E se preocupar alguma mudança de paradigma dos alemães? Não. Os alemães não se mudam de diapositiva. Está aqui uma colega nossa que é alemã, mas repare, esta também é uma força, é uma força da sociedade alemã. Os alemães são muito convictos de que aquilo que é alemão é que de facto é bom. Mas, depois, na Alemanha, estas coisas funcionam normalmente à perfeição. Quando se faz um contrato com uma universidade alemã ou com uma empresa alemã, normalmente esse contrato funciona, é cumprido, não há problema nenhum, basta um aperto de mão, nem é preciso um grande contrato. Enquanto, na nossa cultura, enfim, vocês conhecem a nossa cultura muito bem, portanto, não preciso estar a falar sobre ela. Portanto, mudar o paradigma alemão não é necessariamente a solução para o mundo, como ali o cilindro da bicicleta. No universo da Bosch, em Portugal, basicamente, os produtos que vocês fazem, quem são os vossos concorrentes dentro do grupo? São, enfim, pequenas mais extensas, mas mais pequenas com capital intensivo? Não, eu não vos fiz uma apresentação da Bosch em Portugal, quer dizer, nem vos fiz uma apresentação da Bosch em nível mundial. Em Portugal nós temos três grandes negócios, portanto, temos as atividades comerciais com a marca Bosch e com outras marcas, mas temos ao nível industrial três grandes negócios, que é uma fábrica de autorrádios e sistemas de navegação, que no fundo é uma fábrica de eletrónica em Braga, que era a antiga Blaupunkt, a Blaupunkt era a marca que, entretanto, foi vendida porque o negócio do autorrádio, antigamente, vocês, alguns, em nação desse tempo, o autorrádio era uma peça que ia no tablo e a do automóvel e que nós tirávamos e levávamos baixo do braço para o ladrão não roubar. Hoje o autorrádio é um display que nós, enfim, com o qual interagimos na frente do automóvel, mas depois o autorrádio em si está, alguros, dissimulado dentro do automóvel, é uma caixa eletrónica. E esta empresa, em Braga, que é a maior fábrica de autorrádios e sistemas de navegação da Europa, emprega 2.500 pessoas, tem um gabinete, tem um departamento de desenvolvimento que foi muito difícil trazer para Portugal e que lentamente começa a vir. Enfim, em Portugal não havia grande tradição na área da eletrónica. Depois temos uma empresa em Ovar que produz, essencialmente é um centro de produção, ainda não tem grande desenvolvimento, sistemas de vigilância, portanto câmaras de gravação e sistemas de gravação digitais e depois temos a empresa aqui em Aveiro. Normalmente nós estamos num segmento médio-alto, o produto que fazemos normalmente é mais caro do que a concorrência porque nós temos regras internas que são extraordinariamente rígidas no que tem a ver na qualidade, por exemplo, na utilização dos materiais. Nós temos uma regra, temos uma lista de materiais que não podem ser utilizados no nosso produto, por exemplo, chumbo, não pode ser utilizado. Portanto, se aparecer uma solução no mercado com chumbo, nós não a podemos implementar porque é uma regra do grupo, o nosso grupo é um pouco idealista e acha que pode, ok. Acha que o mundo tem que mudar e acha que tem um papel a desempenhar. A maior parte das empresas têm um comportamento diferente, é o lucro imediato, mas eu falei-vos há pouco, nós vivemos de uma lógica de longo prazo. E, portanto, nós temos um posicionamento sempre de médio-alto, temos muita dificuldade em competir pelo preço, mas, obviamente, esse é também um dos desafios que se nos apresentam, que é como é que nós, como vocês sabem, normalmente no mercado há três segmentos, o segmento alto, o HPP, High Price Positioning, o MPP e o LPP. E o LPP é o maior e nós, normalmente, com as nossas políticas, acabamos por nos excluir do segmento baixo, normalmente dominado, atualmente, por os chineses. É engraçado, aquele paradigma, aquele teste do Japão, este filme é de 1970 e tal, é a China atual. A primeira vez que eu vi este filme há 10 anos, ou há mais, eu já vi este filme há mais 10 anos, mas, na altura, a China vai ser exatamente aquilo que o Japão foi na década de 80. E, portanto, nós temos também aqui um grande desafio, que é conseguir competir nas áreas de segmentos inferiores. Sem, vou-vos dar um exemplo, enfim, isto nós não divulgamos, mas os nossos aparelhos duram 20 anos no mercado, no mínimo. Portanto, vocês, quando compram um esquentador da nossa marca, ou feito por nós, pode ter outra marca, ele dura 20 anos. Pode ter que levar uma intervenção, como um automóvel, mas ele dura 20 anos. E o da nossa concorrência chinesa, principalmente, que aqui em Portugal, felizmente, nós temos uma posição tão dominante que ainda não há, muitos, mas vai começar a haver, concorrência dura 7 anos. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos lançar, não no mercado português, mas, por exemplo, na Rússia, um produto que dura menos. A qualidade mantém-se. A qualidade, a segurança do produto mantém-se. Só que a espessura da matéria-prima, do cobre, essencialmente, é mais fina. Portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que quem compra o nosso produto tem a garantia de qualidade e de segurança, mas daqui a uns anos vai ter que substituir o produto, que terá que substituir de qualquer maneira. Portanto, são esses os desafios que temos que vencer. E eu lembro-me que esse paradigma, vencemo-lo há um ano e meio, num destes workshops, em que estávamos a dizer, pá, mas como é que a gente pode, pode... de alguma forma vencer este desafio? Depois alguém disse, pá, vamos ao gabinete, vamos ao desenvolvimento e vamos ver todos os aparelhos da concorrência. E começámos a ver e alguém tocou num componente de cobre, no promotador térmico, e ao fazer uma leve pressão, aquilo ficou... acedeu. Fomos medir a espessura do material e, de facto, fizemos um teste no laboratório e foi aí que passámos a tomarmos uma decisão, que é sempre que um concorrente lança um produto no mercado, nós compramos e ensaiamos até às últimas consequências para tentar perceber o que é que difere. E vencemos um paradigma que era o paradigma de qualquer produto que fazemos tem que ter uma durabilidade muito superior àquilo que é a expectativa do cliente. Ou seja, nós estávamos num ciclo de sobredimensionamento ou de sobre-engenharia ou over-design, que é um... E depois não é contra a imagem de qualidade ao mercado? Não, porque nós... é assim, obviamente que se nós não vamos promover que o aparelho tem menos qualidade, o aparelho tem durabilidade. E há aqui um truque que é, nós damos dois, três anos de garantia e, portanto, o aparelho em garantia vai ter exatamente o mesmo comportamento. Agora, aquilo que também estamos a apostar é que, no mercado, como por exemplo a Rússia, a expectativa de que quando a pessoa compra um aparelho da marca Bosch porque tem uma marca alemã, o aparelho tem que durar mais que o da concorrência, mas não tem que durar necessariamente muito mais. E hoje ele dura... a durabilidade. Portanto, da forma como nós a medimos no laboratório, estamos a falar de três vezes mais durabilidade. Portanto, é este tipo de paradigmas que temos que reequacionar. Agora, para voltar à questão de há pouco, não é diariamente, mas é frequentemente que temos que pôr isto em cima da mesa. Eu tenho uma questão, mas essa vossa mudança de decisão de alterar é engraçada porque a Nokia passou por isso também, que tinham telemóveis que duravam sete anos e que, quando depois chegaram à conclusão que ninguém tinha um telemóvel mais do que dois, três anos e que não fazia sentido estarem a ter um custo muito elevado, quando depois não tinham... o mercado não havia valor nisso. Eu queria pegar aqui em alguns pontos que foram muito interessantes. O primeiro é precisamente a questão da nossa crise atual e do facto de nós cada vez mais estarmos... essa crise estarmos a levar para o preço. Ou seja, é mais difícil nós conseguirmos aquela gama média de produtos, termos... competirmos nessa área e temos muitas vezes que termos o preço. E depois, a nossa cultura portuguesa, que está muito ligada a isso, como o João já falou, e nós, agora passando para a nossa pequena empresa, que temos apostado sempre na qualidade e que nesta altura de crise é muito difícil nós conseguirmos, chegar a esse nível, porque essa camada de clientes já baixou um bocadinho. E isto agora, pegando também o vídeo que nós vimos, que as disciplinas de change management são das mais difíceis de estudar, de aplicar ainda, cada vez mais, porque estamos a mexer com pessoas e com as rotinas. Como é que nós, a realidade aqui das nossas pequenas empresas, podemos, de certa forma, conseguir mudar as pessoas e a rotina para perceberem que, muitas vezes, a qualidade, no longo prazo, como começámos o princípio do nosso sharing, que no longo prazo a qualidade vai ser paga, entre aspas, e não nos deixarmos pensar no curto prazo afetados pela crise? É uma questão muito complicada, porque, no caso de uma empresa como a vossa, que está a ser lançada, ou vocês têm uma ideia completamente inovadora, e portanto têm um business case, ou se vocês vão competir com empresas que estão exatamente no mesmo segmento, vocês só têm uma hipótese, que é preço. e eu dei uma ajuda a uma empresa, houve uma empresa que desenvolveu um, comprou uma patente, cá está, uma patente, de um sistema extraordinariamente simples, que são válvulas para rega, portanto, válvulas para condução de água. E vocês, provavelmente, não conhecem, nem interessa conhecer, não é o vosso ramo, é um comodate, e toda a gente tem, mas é uma válvula, tem um coro, por acaso eu tinha-me no carro e dotei fora este fim de semana, que andava lá na mala do carro, de um lado para o outro. Mas, enfim, é um coro de plástico, e que depois lá dentro tem uma série de componentes metálicos, e que tem um determinado preço. E esta empresa desenvolveu uma metodologia na área dos plásticos, que o que faz é, toda a válvula é em plástico, portanto, não tem elementos metálicos, portanto, e o plástico, normalmente, o material polimérico é mais barato que o metal, e tem a vantagem de a injeção ser feita em quatro ciclos, e, portanto, quando a válvula fica pronta, quando a válvula está terminada, tem comportamentos mecânicos de junção e é mais barato. E, portanto, esta empresa tinha um storyline, que é uma válvula que era mais barata de produzir, mas cuja qualidade ainda não estava, nem está, o produto ainda não foi lançado no mercado, não está testado. Agora, tem um problema, não tem marca, e tem que, e agora, o grande problema é que, quando se lança uma gama de produtos, válvulas, enfim, é um mercado que eu não conhecia, nem conheço, mas tem que se lançar 10 ou 15 diâmetros de válvulas, não é? Porque, para cada aplicação, aliás, se imaginarem num prédio, a conduta que entra tem, provavelmente, um diâmetro de 120 e depois vai sendo reduzido até ao ponto final. Então, eles têm um problema, que é, eles não conseguem lançar o produto porque ainda não têm dimensão para serem mais competitivos pelo preço. Porquê? Porque o mercado está inundado de válvulas. Ninguém no mercado precisa de uma válvula nova. Eles só vão ter uma hipótese, e foi a recomendação que eu lhes dei, que é, uma vez que eles não têm dinheiro, é contratar uma empresa que esteja já neste segmento, que tenha o canal de distribuição, porque o mais difícil é vender uma ideia, que consiga levar o produto que tem uma imagem fantástica. E eles apostaram numa empresa que fez uma diferenciação na imagem, na embalagem, no conceito, até no próprio branding do componente. E depois, quando tiverem ganho pela qualidade, nos produtos que lançarem a seguir, vão ter que comunicar uma série de diferenciações, por exemplo, fazer o instalador, que é a pessoa que toma a decisão neste segmento, perceber, aliás, Gabriel, tu conhecesse este segmento melhor que eu, perceber, que tem mais vantagem em instalar aquele material, porque, por exemplo, tem menos problemas de qualidade no mercado, ou é mais fácil de instalar no momento da compra. Ou seja, se vocês não têm um produto que seja, o mais fácil de entrar num segmento, que não é o vosso, mas num segmento onde já existe uma grande oferta, só há um argumento, que é o preço, infelizmente. No vosso segmento, vocês têm que se diferenciar tendo uma solução que mais ninguém tem, mas quando me falou no seu projeto, eu fiz o papel, eu não disse nada, mas eu senti-me como aquele board que está no início, que disse que sim, que você quando disse, estou a fazer um Facebook, é o Face MBA, e pensei, mas quantas empresas no mundo inteiro é que estão a fazer isto? Atenção, mas se calhar não existe ninguém e vocês têm uma ideia fantástica e vão ser o Zuckerberg daqui a uns anos, mas se calhar há muita gente que já está a trabalhar nessa área. Não sei, estou a ser muito transparente. Consegui, de alguma forma, tocar... É que a pergunta é muito difícil de comentar. Eu não expliquei uma coisa que é importante. Eu reportava a um chefe e quando fui à Alemanha apresentar-lhe a ideia, ele olhou para mim e disse, epá, isto é o ovo de colombo, agarra já os tipos e vamos avançar. E ele teve dois anos a apoiar a ideia. Ele reformou-se. A pessoa que o sucedeu, que é o chefe atual, quando eu lhe apresentei a ideia, disse, epá, isto não está no nosso core business? Epá, isto... Mas nós não estamos no segmento sanitário, nós estamos no aquecimento. Isto é uma coisa diferente. E eu pensei que há para comigo, mudou, e eu não vou conseguir. E, de facto, sempre que eu apresentava a ideia, eu sentia grandes, grandes resistências. E isto é muito importante. É importante ter uma pessoa... Eu não estou a dizer que esta pessoa a quem eu reporto agora não é inovador. Mas o outro comprou a ideia no primeiro dia e apoia... Aliás, eu há pouco tempo encontrei o outro e quando eu lhe disse que o projeto tinha parado, disse, ah, você é maluco, pá, não pode ser o voo a ajudá-lo. Vamos arranjar uma solução. Porque, de facto, depende muito da pessoa que avalia e que financia. E que financia. Mas acha que, na sua opinião, há pouco vimos no vídeo que quem está de fora tem uma visão em que pode mudar o paradigma ou aquele exemplo de alguém que não é... Isso é verdade. Sabe o que é? Poder fazer perguntas estúpidas que quem está dentro do... Sim, eu percebo isso, mas, por outro lado, também gostava de me perguntar uma coisa, que é, embora seja verdade, a experiência acumulada, minoramente dos grupos de investigação, perto dos problemas, eu vou dar o exemplo, se tiver um grupo de investigação na área de aquecimento, é muito mais provável, eu tenho um grupo de investigação na área de análise, tal, de reconhecimento, é mais difícil vir de fora e chegar a uma solução que a parte de investigação está a fazer sob maior específica científica. Eu percebo isso do ponto de vista daquelas ideias que provavelmente têm alguma tecnologia e podem ser resolvidas com outra tecnologia, mas não é dentro da mesma tecnologia de grupo. Ou seja, se possa ser visto como dentro da mesma empresa, com outro, com um grupo mais rebelde, radical, digamos assim, que faça alguma sugestão disruptiva em relação ao método profissional de investigação e o caminho de investigação, mas parece-me já mais difícil os paradigmas daquilo que de facto é essencial naquela área específica vir de outra área. Embora possa-se fazer com outra tecnologia a mesma coisa. E eu aí percebo, em termos de paradigma do processo. A questão que eu coloquei em relação ao mercado foi porque o paradigma pode ser do mercado. Ou seja, o mesmo que viu que compraram a patente e depois perceberam que a venda no mercado era mais complicado, está a generar o menor quanto tivemos tecnologia para vender aos goldcasters e para os ajudar a gerar metadados acerca dos vídeos. E quando chegámos a pé deles, reparamos que eles ainda estavam com cassetes e portanto trouxe a tecnologia se ofercinaram se eles tinham os chefes em fechamento, em vídeo. E portanto, estávamos a tentar vender os softwares de um carro que eles não queriam depois. A minha questão é, acha que dentro da política nacional de apoio ao ID, quando isso acontece, ou seja, a tecnologia está um bocadinho mais avançada do que o mercado está a absorver, se de facto deve haver capacidade da organização, quer seja a empresa, quer seja através dos mecanismos do país, de manter essa tecnologia e esperar que o mercado vá de facto absorver-la. Porque podem existir antes e como o mercado precisar dela, já não estão lá as pessoas que eram capazes de resolver esse problema. Dá-vos-te a ver a ideia? Estou. Estou. atrás de si tem aí um empreendedor que está... Não sei se tu está... Não temos falado, ou seja, não sei se tens tido um sucesso enorme. Não, acho que vai... Acho que o projeto vai levantar o voo nos próximos dois anos. Pronto. O Sérgio saiu da nossa empresa para há quatro anos, não foi? Fizeste um MBA? 2005, 2006. O Sérgio... O Sérgio... Eu agora vou ter que o apresentar porque o caso dele é importante. O Sérgio é o melhor engenheiro que eu conheço. É um tipo brilhante, é um self-made man. Enfim, formou-se com muitas dificuldades económicas, desculpa dizer isto, mas conseguiu fazer a universidade e um dia chegou ao pé de mim e disse-me, é pá, eu vou fazer um MBA. Eu disse, mas porquê é que tu vais fazer um MBA para se tu és um engenheiro? É pá, porque eu tenho um sonho que quero fazer uma empresa e um dia qualquer vou sair e vou fazer a minha empresa. E eu não acreditei que ele, de facto, tivesse tido a coragem de rapidamente fazê-lo, mas, de facto, ele fez e montou a empresa numa área chamada bombas de calor, certo? Ainda não mudaste o scopo do negócio, mas a bomba de calor tem um grande, a tecnologia da bomba de calor tem um grande problema. No aquecimento de água, porque ele, no fundo, é nosso concorrente. O grande problema é que hoje vocês vão a uma loja e têm uma bomba de calor e têm um esquentador ou um cilindro elétrico. E a bomba de calor custa cinco vezes mais do que o cilindro elétrico. E tendencialmente dá mais problemas que o... E tendencialmente dá mais problemas. Portanto, ele está... Nós também temos uma bomba de calor que lançámos, demorámos mais dois anos do que ele a lançar, mas estamos à frente do tempo. Porquê? Porque é um produto muito interessante do ponto de vista de eficiência energética, mas segurança, mas sem apoios. Agora, vamos ver. Vocês podem dizer mas tudo o que precisa de apoio do Estado não devia existir. Sim. Mas se estamos aqui numa lógica de tentar reduzir a dependência da fatura energética ou reduzir o nível de emissões, etc., ou há um sistema de apoio ou, por exemplo, há um sistema de penalização para as soluções que são muito e pouco eficientes, que são mais caras, ou haver um sistema de apoio e de financiamento destas novas tecnologias. Portanto, o Sérgio, claramente, e isso para mim era óbvio, estava à frente do tempo que ele foi lançar um produto que é o produto do futuro que nós também acreditamos e que também o lançámos e que estamos a desenvolver novas versões. Estamos atrás dele em velocidade. Obviamente, temos o poder económico da Bosch de poder estar quatro, cinco ou dez anos a perder dinheiro num segmento que ainda não apareceu por estas razões que expliquei. mas há aqui uma questão muito importante que é a marca. A marca é fundamental e nós temos uma... E eu quando falo em marca falo em notoriedade e falo na qualidade. Está tudo envolvido na base da mesma mensagem. E nós temos um paradigma muito engraçado. Vocês, se forem uma loja da Vortan, têm três aparelhos de aquecimento de água. Vulcano, Junkers e Vortan. O Vulcano é o mais caro, o Junkers é o do meio e o Vortan é o mais barato. São os três feitos por nós. São exatamente iguais. Só muda a peça de plástico. Vocês nunca mais vão comprar Vulcano, vão comprar Vortan, mas por favor não digam nada a ninguém. A peça de plástico é que muda. O que está lá dentro é exatamente igual. No futuro não vai ser. Nós vamos diferenciar, obviamente, porque não podemos estar, não podemos manter esta mentira durante muito mais tempo. Mas ganhamos muito mais dinheiro num Vulcano e o cliente vai comprar a Vulcano sendo exatamente igual ao Junkers e à Vortan que a marca não é a nossa. Portanto, o poder da marca é fundamental. Mas há pouco tocou aí num tema também muito importante que é os agentes económicos, os decision makers são muito avessos à mudança de tecnologia. E portanto, quando o decisório, eu dei este exemplo das válvulas. Esta empresa que desenvolveu este conceito de válvula fez uma série de apresentações a instaladores. Eu estive presente numa e de facto a mensagem era espetacular e nós víamos o entusiasmo das pessoas mas depois eles não compram porque eles são avessos a um novo produto. As pessoas só compram quando vêem uma vantagem. Eu quando falo em pessoas não estou a falar aqui no vosso caso era B2B, não era? E portanto, no B2B há uma resistência muito grande à mudança e à nova tecnologia. Eu estava antes numa empresa aqui na Apera e não sei se foram vocês ou se é uma empresa ou se é uma parceira que veio aqui a connosco para nós vendermos os vossos produtos e eles venderam-nos o produto a nós como sendo um esquentador com cores para cabareiros. Nós sempre sejamos é malucos. Bom, então se me permitem. É 4 anos a energia começou aqui na sala onde o engenheiro Celso está. Engenheiro, não é? Celso. Não sei. E o projeto eu tenho sou um bom engenheiro conheço isso sou fruto de uma carreira profissional completamente acidentada e que nada foi coloniada mas que me trouxe competências numa pessoa só que é difícil de encontrar por aí fora, não é? Há poucas pessoas que têm um conjunto tão alargado de competências profissionais como eu e portanto não tinha experiência na questão de gestão de empresas na questão de gestão de recursos humanos quis fazer uma empresa by the book e com uma dimensão que não é praticável nesta conjuntura que começou precisamente no ano 2009 que começou com a empresa e portanto a parte comercial foi a coisa que pior correu na empresa porque tinha sócios que gostaram tanto, tanto do projeto que depois abraçaram a parte comercial mas não não trataram da árvore não fizeram a árvore crescer como devia e portanto a empresa teve aqui durante estes 3 anos alguns problemas de juventude está numa nova fase desde setembro ano passado e eu sei desses problemas eu atualmente gasto maior parte do meu tempo na área comercial quando devia estar a investir na área de desenvolvimento que é aí que eu posso dar mais valor acrescentado à empresa o que pretende em termos de missão portanto é realmente ter produtos nesta área do negócio eficientes económicos seguros e a preços razoáveis que é a forma de competir com as grandes empresas como a Rocha não só portanto a forma de competir tem que mudar aqui um pouco as regras ao jogo é o que eu tenho tentado fazer isso aconteceu pronto outra coisa pode acontecer na 4 Energy e que está parece estar a acontecer é que a empresa pode não levantar voo com o produto A pode levantar com o produto B e C e portanto há que sempre ir tentando ver o que é que realmente era porque na altura nós não percebemos no fundo esse produto está a ver o que eu estou a vender para que deu origem à empresa no fundo é um termoacumulador não tem qualquer resistência mas sim tem uma bomba de calor como fonte de calor para aquecer a água no fundo é um frigorífico no fundo é um frigorífico necessidade de alguns centímetros de euro para aquecer não sei quantos litros da água e outra diferenciação portanto entrando já na inovação não quero alargar aqui o meu espaço uma coisa importante nesse produto é realmente a fonte de calor outra coisa não menos importante porque se trata do sistema termoacumulação é preservar bem o calor que temos portanto aí procuramos uma solução compromisso em termos uma boa capacidade de resposta para o nosso mercado 90-120 litros e não termos demasiada água acumulada portanto dessa forma há seguramente mais de 300 empresas no mundo a trabalhar no mesmo produto e na mesma aplicação portanto vai ser extremamente difícil para uma empresa como a do Sérgio ou como a nossa conseguirmos vender o nosso produto porque vai aparecer sempre alguém com um produto mais barato tem que ser pela inovação é pela diferenciação acho que 8 horas 8 e 5 vai eu posso eu às 8 e 1 quarto tenho que sair tenho um alemão à minha espera não se pode deixar o alemão esperar-me tempo mas tenho mais 5 ou 10 minutos se quiserem gostava de convidá-lo para em 3 minutos conhecer a minha empresa mas em 3 minutos eu não consigo chegar lá e conhecer a empresa prefiro voltar cá porque é assim só se for entrar e sair não é? é? pode ser 3 minutos se mais ninguém tiver não há mais nenhuma pergunta ou comentário claro muito obrigado tá muito obrigado obrigado obrigado